Olá, tudo bem com vocês? Está no ar o Alba Informa com as notícias do Legislativo Baiano. A Assembleia Legislativa da Bahia retomou nesta segunda-feira, dia 3 de fevereiro, os trabalhos legislativos de 2020. A segunda sessão solene da 19ª Legislatura aconteceu no plenário da Alba, com a presença do governador Rui Costa e de diversas autoridades. Veja como foi. A abertura formal da cerimônia foi realizada conforme tradição, na rampa. O presidente da Alba, deputado Nelson Leal, passou em revista a tropa da Polícia Militar ao som da banda Maestro Vanderlei. Já no plenário, a solenidade foi iniciada com o discurso do presidente Nelson Leal, que passou a palavra para o governador. Rui Costa saudou o parlamento e fez a leitura da mensagem anual do Executivo. O desafio que temos pela frente é de natureza civilizatória. A experiência nos mostra que o caminho para o desenvolvimento passa pela construção de consenso. A segunda sessão solene da 19ª Legislatura teria que acontecer logo após o recesso, mas foi praticamente emendada com a Legislatura de 2019. Isso porque todos os parlamentares trabalharam durante o mês de janeiro para atender uma convocação extraordinária do governador Rui Costa do ano passado. Neste período, seis matérias enviadas pelo Executivo foram votadas e aprovadas na Casa. Algumas geraram polêmica e manifestações na Porta da Alba. A exemplo da PEC 159, que altera a Previdência dos Servidores, aprovada na última sexta, e do projeto de lei que permite a vinda do Colégio Adorico Tavares, aprovado no último dia 27. E por falar em educação, em seu discurso, o governador Rui Costa destacou investimento de 464 milhões de reais no setor. Nós estamos fazendo um grande investimento. A mesma, eu diria, o mesmo investimento arrojado que nós fizemos e estamos fazendo na saúde, nós estamos nos propondo agora fazer na educação. E por isso, sábado, eu lancei 464 milhões de reais de obras novas, escolas novas e requalificação, ampliação das unidades existentes. O presidente da Alba, deputado Nelson Leal, falou sobre o exercício de 2019. Demonstrou expectativas positivas para 2020. Eu espero que 2020 seja um ano tão produtivo ou mais produtivo que 2020. Espero continuar trazendo para discutir na casa os grandes problemas que afligem os baianos. E, sobretudo, que essa casa continue de portas abertas, de portas escancaradas, para que a sociedade baiana se sinta em casa, na casa do povo. Vamos trabalhar, vamos lutar e vamos procurar, sobretudo, trazer dias melhores para a nossa população. Siga a nossa programação e fique sempre bem informado. Lembrando que você pode rever as matérias e acompanhar o nosso conteúdo nas redes sociais e no nosso site, al.ba.gov.br. A gente se vê. Tchau, tchau.